Olá, tudo bem com você? Em outros vídeos, já conversamos sobre a política fiscal e também sobre a política monetária. Mas, nessa aula aqui, vamos conversar sobre eles juntos. Afinal, em qualquer momento em um país, existe algum tipo de política fiscal em andamento e, em paralelo, também pode haver algum tipo de política monetária em andamento. Mas, antes disso, vamos relembrar aqui o que é a política fiscal. Nós observamos a política fiscal, na prática, quando o governo altera o valor dos impostos ou gastos do governo. Ou seja, de forma geral, podemos dizer que a política fiscal está relacionada aos impostos ou gastos do governo, gastos públicos, no caso. E por que isso importa? Bem, se você alterar o valor dos impostos, você muda a quantidade de dinheiro que os indivíduos e ou as corporações podem ter, o que pode alterar a demanda agregada. Da mesma forma, se o governo vai lá, gasta mais ou menos, isso também poderia alterar a demanda agregada. E isso também pode ser usado como uma ferramenta para tentar projetar qual é a produção da economia. Agora, a política monetária, por outro lado, tem a ver com bancos centrais. Eu sei que talvez você esteja pensando o seguinte, o Banco Central não faz parte do governo? Aí eu diria para você, bem, depende de qual país você está falando e também depende de como você vê como parte do governo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o sistema da Reserva Federal, popularmente conhecido apenas como o Fed, é quase independente. É verdade que o executivo faz nomeações, incluindo o presidente do Fed, mas ele deve atuar de forma independente do governo federal. Mas, enfim, a política monetária tem a ver com os bancos centrais alterando a oferta de dinheiro, que tem como objetivo, em diversos momentos, impactar ou direcionar a taxa de juros. Agora, por que isso importa em relação a como estamos na produção de pleno emprego, por assim dizer? Bem, com uma taxa de juros mais baixa, o empréstimo fica mais barato. Com isso, as pessoas podem estar dispostas a pedir empréstimos e gastar mais, ou as corporações podem estar dispostas a pedir empréstimos e investir mais. Por outro lado, se temos taxas de juros mais altas, isso vai para o outro lado da balança. De qualquer forma, isso tem impacto na demanda agregada. Bem, com isso fora do caminho, vamos olhar para dois cenários diferentes de uma economia. Aqui temos o primeiro cenário, que vamos chamar aqui de cenário 1. Pause o vídeo e pense sobre como essa economia aqui está operando em relação à produção de pleno emprego. E aí, pensou? Bem, você pode ver aqui que nosso nível de equilíbrio de saída, Y₁, está abaixo da nossa produção de pleno emprego. Portanto, aqui temos um hiato de produto negativo. Do ponto de vista do governo federal, eles podem querer dizer, ei, vamos fazer um pouco de expansão na política fiscal para alterar a curva de demanda agregada para a direita. O que é uma expansão na política fiscal? Bem, é quando temos uma redução nos impostos. Ao fazer isso, podemos ter um deslocamento da demanda agregada para a direita. Assim, as pessoas teriam mais dinheiro no bolso. Corporações poderiam ter mais dinheiro para gastar, para investir. A outra opção é que o governo poderia apenas gastar mais diretamente. Se gastar mais, isso também teria um impacto e poderia deslocar a demanda agregada para a direita. Mas, em paralelo com a política fiscal, como seria a política monetária? Bem, uma política monetária expansionista ocorre quando temos um aumento na oferta de dinheiro. Um aumento na oferta de dinheiro teria como impacto a redução da taxa de juros, o que tornaria um empréstimo mais barato. E assim, as empresas poderiam investir mais e as pessoas poderiam pedir empréstimos e gastar mais. De qualquer maneira, ou especialmente se ambos estiverem acontecendo, teremos um deslocamento da demanda agregada para a direita. Então, tanto a política fiscal quanto a monetária, sendo expansionistas, poderemos chegar a uma situação como essa aqui. Talvez a demanda agregada seja alterada o suficiente para chegar a um mundo como esse. Essa é a curva de demanda agregada 2. Repare que agora o nosso ponto de equilíbrio da produção subiu. Estamos com a produção de pleno emprego aqui. E o nosso nível de preços subiu. De um modo geral, uma política é expansionista se estamos falando sobre uma política fiscal expansionista ou uma política monetária expansionista. Com isso, veremos o nível de preços subir. Agora, vamos examinar o cenário 2 aqui. Com o que estamos lidando nessa situação? Bem, como você pode imaginar, temos uma situação oposta. Temos um hiato do produto positivo. Nosso nível de equilíbrio de produção está acima de nossa produção de pleno emprego. Sendo assim, temos uma situação onde o governo federal pode chegar e dizer Ei, nossa economia corre o risco de superaquecimento. Normalmente, não é isso que eles dizem. Afinal, eles tendem a gostar disso porque é bom para ganhar a eleição. Mas se for um governo federal prudente, eles podem dizer Talvez seja a hora de pagar parte da dívida do governo. Ou seja, ser um pouco mais responsável do ponto de vista fiscal. Com isso, o governo pode adotar uma política fiscal contracionista. Onde o governo pode aumentar os impostos ou diminuir os gastos do governo. Nenhuma dessas duas coisas tendem a ser populares. Em geral, uma política fiscal contracionista não é uma boa maneira de ganhar eleições. Mas um governo prudente pode estar disposto a fazer isso. Adotar qualquer uma das duas políticas contracionistas. Pelos mesmos motivos que acabamos de falar. Ou seja, essas políticas contracionistas podem deslocar a demanda agregada para a esquerda. Enfim, de qualquer forma, vamos dizer que o Banco Central queira adotar uma política monetária contracionista. Já que é a mais comum. Ao fazer isso, o Banco Central poderia dizer quando estamos produzindo acima da nossa produção de pleno emprego, a inflação pode ficar fora de controle. Diante disso, ele pode reduzir a oferta de dinheiro. Isso normalmente tem um impacto sobre a taxa de juros. Essa redução na oferta de dinheiro normalmente aumenta a taxa de juros. O que acaba deixando os empréstimos mais caros. Isso faria com que as pessoas pegassem menos empréstimos e gastassem menos. E as empresas pudessem investir menos. De qualquer forma, isso poderia deslocar a demanda agregada para a esquerda. Com isso, teríamos essa demanda agregada agora. Essa é a demanda agregada 2. Nosso nível de equilíbrio de produção agora está na produção de pleno emprego. E agora, nosso nível de preços diminuiu. De um modo geral, uma política monetária contracionista ou uma política fiscal contracionista terá um impacto de, pelo menos, desacelerar a inflação. Eu vou parar por aqui, mas a grande lição que temos aqui é que a política fiscal e a política monetária raramente agem isoladamente. Muitas vezes, quando temos um hiato de produto negativo, teremos políticas expansionistas em ambas as dimensões. E quando tivermos um hiato de produto positivo, teremos políticas contracionistas em ambas as dimensões também. Agora, talvez, você tenha uma pergunta em sua mente. O que acontece se tivermos uma política fiscal e uma política monetária em sentidos opostos? Por exemplo, se tivermos uma política fiscal expansionista enquanto temos uma monetária contracionista? Bem, aí depende. Elas podem compensar uma à outra. Na verdade, às vezes, o Banco Central pode ter uma política contracionista porque acredita que o governo federal está sendo muito expansionista. Enfim, são coisas interessantes para se pensar. Eu espero que você tenha gostado. Quero deixar aqui para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima.